No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo ouvinte, receba aí onde você está o Espírito de Deus, o Espírito do poder de Deus, da sabedoria, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito do Senhor, receba o Espírito do Altíssimo e seja forte, seja resistente para enfrentar as lutas, para enfrentar o mundo, para enfrentar o inferno e para enfrentar a si mesma e vencer, vencer tudo, vencer tudo, seja livre para vencer, minha amiga, meu amigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte, existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, 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 enfim, por isso eu canto glória, 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 glória ao autor. Glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir, o encontro. triunfal, rever amigos. Um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora sim podemos dar as mãos. Amém. Pois temos todos um, somente um, um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, voltará, voltará sim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, o autor para animar, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória Glória ao Senhor, o autor para animar, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus, trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, Será com certeza rejeitado por Deus Deus é o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra E esses são os que desejam a vida eterna Os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos E buscam o trono da graça e misericórdia de Deus Igreja Universal do Reino de Deus Alimentando vidas com a palavra de Deus Amém Muitas pessoas se decepcionam com a fé Muitos são chamados, poucos são escolhidos Porque na sua maioria a fé que manifesta é uma fé Sentimento É uma fé do coração É uma fé que está ligada à paixão A emoção Ao entusiasmo Então quando a pessoa abraça essa fé Que a maioria faz A maioria abraça esse tipo de fé Porque ela é envolvente Ela faz a gente rir E chorar ao mesmo tempo É uma fé emotiva É uma fé que ajunta multidões Mas que não traz o resultado Que as multidões esperam Porque é uma fé Que está envolvida com o sentimento do coração É como o amor Como é o amor? As pessoas têm o amor Umas pelas outras Elas pensam que o amor É aquela paixão Desenfreada que sente um pelo outro Não, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu faço qualquer negócio por você Mas é uma coisa do coração enganador E quando casam E depois de alguns dias Alguns meses Ou alguns anos Enjoam Um enjoa do outro Ou os dois se enjoam um do outro E aquele casamento se desfaz E aquele casamento Vai embora Por quê? Porque ele foi sustentado Baseado No Amor Paixão Amor Do coração O amor do coração Faz o que nós estamos vendo As pessoas Casam e descasam Casam e descasam Casa Pela Tem um artista Um cantor Ele está casando Pela sétima vez O que ele está querendo? Ele está querendo Uma família Ele quer um lar Ele quer ter uma esposa De verdade Mas por conta Desse amor paixão Que ele Usa Através da sua arte Que ele é cantor Ele acaba Enjoando daquele amor E partindo E partindo Para os outros Assim também é a fé Mesma coisa A mesma coisa A fé não é diferente A fé é emotiva A fé é sensacionalista Porque essa fé Não vem do Espírito de Deus E daí A grande necessidade De você ter o Espírito Santo Porque sem ele Você não tem essa fé É impossível É impossível uma pessoa Não ter o Espírito Santo E crer em Jesus Ao ponto de enfrentar Todos os obstáculos E até a morte E vencê-los Não tem Não tem É impossível É impossível Você seguir Jesus Sem o Espírito de Jesus Não é uma questão De teologia De doutrina É uma questão De necessidade Declarada Na palavra de Deus Essa fé Que nós estamos tratando Que é a fé Que o Espírito Santo Nos dá Que é a fé Sólida Que é uma fé Estruturada Que é uma fé Que tem o suporte Da palavra Que saiu Da boca de Deus Jesus disse Tudo Passa Mas A minha palavra Jamais passará Jamais Então quando A pessoa absorve Essa palavra Ela absorve Porque O Espírito de Deus Lhe deu E está dentro dela Então gera Uma energia Gera a fé Poderosa Capaz de vencer As tribulações As lutas As dificuldades Todas elas E eu posso falar Sobre isso Porque eu vivenciei Esse tipo de coisa Muitas vezes Então Eu queria que você Pensasse Que você Raciocinasse Só isso Qual é a coisa Mais importante Aqui neste mundo Na vida de um homem Ou na vida De uma mulher Qual é a coisa Mais importante Neste mundo Para viver Nesse mundo Para você Viver nesse mundo Suponhamos que você Já tenha Nascido Do Espírito Santo Seja batizado Com o Espírito Santo Qual é a coisa Mais importante Depois Do seu encontro Com Deus Hein? O casamento Casamento Não tem nada Mais importante É o casamento Então Se você é homem Você tem que Investir No seu casamento Na pessoa Na jovem Na mulher Ideal Que vai Completar A sua vida Que vai fazer De você Um homem Completo Porque enquanto Você é solteiro Você é alimentado Pela sua mãe Normalmente era assim Era assim Agora não sei como é que é Mas comigo Aconteceu assim E a Esther Também Quando Quando Nós nos casamos Nós éramos Incompletos Porque tínhamos A nossa mãe Mas a nossa mãe Apesar de ser A nossa mãe Ainda assim Ela não Não podia Satisfazer As nossas Necessidades Físicas Sim ou não Então A nossa mãe É substituída Por uma mãe Que pode Satisfazer Os nossos desejos Lícitos Sexuais Que é a nossa esposa Amém Então essa Essa mãe Essa segunda mãe Completa a gente Por quê? Porque ela pode Se entregar De 100% A nossa primeira mãe Não Ela nos gerou E colocou no mundo Cuidou Da gente Deu o melhor Para a gente E acostumamos Ter os hábitos Que ela Nos passou Mas No caso Da esposa Não A esposa Tem o papel Tem a importância De Fazer Ocupar O lugar da mãe Não apenas Com carinho Mas Dando suporte Cuidando Lavando a roupa Cozinhando Cuidando Do seu marido Cuidando Do seu esposo Porque quando Ela cuida Do seu esposo Por outro lado O seu esposo Vai cuidar Dela Como pai Que é o protetor Que é o supridor Que é o que sustenta É o que protege Guarda A sua esposa Que é a sua mãe Ele faz o papel Do pai dela E ela faz o papel Da mãe dele Olha que bacana Não é bacana isso Sim ou não Eu sei que Há pessoas que não concordam Porque Querem trabalhar Ah eu não vou fazer Isso Eu não vou fazer aquilo A mulher Desculpa a expressão A mulher Tola Solteira Não Eu quero vencer Eu quero Eu quero conquistar E ela investe E ela investe Nos seus estudos Formação profissional Se torna Top No seu trabalho Ganha Rio de dinheiro Que o seu marido Não ganha Então o marido Fica Submisso a ela E então Ele sai fora Porque o homem Não nasceu Para ficar Submisso A mulher Ele perde A mulher A mulher Perde ele E aí ela fica assim Ela tem dinheiro Ela tem uma casa bonita Ela tem um automóvel Importado Ela tem as melhores roupas Ela pode viajar Para o mundo inteiro Mas quando ela chega A noite E toda noite Ela tem que dormir Toda noite Ela tem que ir para a cama dela Toda noite Quando ela toma banho Vai para a cama Bota a mão assim Não tem nada Então ela é infeliz Então a mulher tola Investe Na sua Posição Investe no seu ser E deixa O lado mais importante De lado Quando ela já tem tudo Que vai investindo Já não dá mais Porque ela não encontrou A pessoa A altura dela Então ela fica sozinha Isso acontece aos montes Uma médica Aqui em São Paulo Ela desenvolveu Cresceu Multiplicou O marido dela Era dono De uma empresa Mas a empresa Uma empresa simples Uma empresa De trabalho Enfim Empresa de ônibus Então ela Obviamente Voou Com Um foguete E ele ficou Lá embaixo Muitos filhos Ela jovem Mas mesmo assim Muitos filhos E ela então Um dia O marido Saiu de casa E deixou ela sozinha Ela entrou Em parafuso Ela veio pedir ajuda E graças a palavra Que ela recebeu Na igreja Ela conseguiu Ultrapassar Esse problema E não se matou Ela tinha dinheiro Tinha condições Tinha tudo E não conseguiu Não estava conseguindo Sobrepujar Esses problemas Uma condenada A solidão A solidão A solidão 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 Você sabe o que é solidão? Talvez você saiba Mas eu penso Que é a coisa mais cruel Mas a mulher Tola Tem esse comportamento Porque não pensa Não raciocina Deus criou O homem Em seguida A mulher Para um fazer companhia O outro Para nenhum dos dois Ficar independente Criou a cabeça E criou o corpo Ele é o cabeça Ela é o corpo Ora A primeira coisa Que Deus me fez ver Logo após o meu Encontro com Ele Foi a necessidade De encontrar uma pessoa certa Para a minha vida Para me ajudar Na minha fé Para me sustentar Na minha fé Eu precisava de alguém Que nas horas Duras Difíceis Falava Não Deus é contigo Deus está com a gente Olha Jesus falou isso Lembrar-me Das palavras de Jesus Eu precisava dessa pessoa Então Eu fiquei buscando 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 Levei anos buscando Essa pessoa Anos buscando E desde o dia Que eu achei Eu achei a minha Outra metade Que me completou Que me fez Um homem completo E então A família que eu vi No meu pai Na minha mãe Agora estava Reconstruída em mim Porque eu tinha Uma família Construí uma família A fé A fé não é diferente Minha amiga Meu amigo Quando a fé É na base Da paixão As pessoas Se agarram Se atracam Geram filhos Geram filhos E mais filhos E vão jogando No mundo Mas elas Não tem estruturas Para dar suporte Aos seus filhos E então A humanidade Cresce A sociedade Cresce Revoltada Crianças Jogadas na rua Crianças Jogadas nos vícios Etc Porque Houve O amor Chamado Paixão O amor Dos olhos Do olho Grande O amor Do olho Grande Não o amor De um pensamento Não é porque A pessoa É maravilhosa É linda Tem um corpo Estrutural Que eu vou me casar Não Eu quero Encontrar uma pessoa Que tenha Algo dentro Que tenha Que tenha Alguma coisa A mais De um Do que um corpo Bonito Eu quero Uma pessoa Que tenha Alguma coisa Que vai ficar Para sempre Porque o corpo Bonito Pouco a pouco Ele vai ficando Sim ou não? Então aquele corpo Esbelto Maravilhoso Vai Se deteriorando Mas o que tem Dentro daquele corpo Não Esse vai Se aprimorando Então eu busquei Essa pessoa E você Que está Com uma fé Frágil Fragilizada Fraca Você não investiu No seu encontro Com Deus Porque muita gente Tem fé Muita gente Tem fé Há muitos Deuses Que existem Nesse mundo Existem Milhões De religiões Existem Milhões De deuses Mas Qual é o Deus Verdadeiro? Você não Encontrou Por que Porque você Não encontrou Então você Continua Isolado Você continua Peregrinando Por esse mundo Você continua Sendo Solteiro Solteira De Deus Por isso Há um buraco Dentro de você Um vazio Dentro de você Você quer O Espírito Santo Porque você Ouviu falar Do Espírito Santo Mas você não Conhece nem Jesus Você não Casou Com ele Você não Assumiu A fé Com ele Como é que Você quer Receber O Espírito Dele Como Como é que Você vai ter Um casamento Feliz Se você Não achou A pessoa Ideal Nunca Você vai Tê-lo Nunca Quer dizer Apenas Resumindo Uma fé Emotiva É como Um coração Apaixonado Que não tem Substância Que não tem Estrutura Para suportar Uma vida A dois Não tem Que acaba logo Por isso Os casamentos São feitos E desfeitos Assim Assim também É a fé Emotiva As pessoas Vêm Recebem As bênçãos Mas depois Por conta Dos probleminhas Que encontram Neste mundo Abandonam A fé Por quê? Porque ela era Emotiva Ela era Emotiva Ela não era Uma fé Pensada Raciocinada Inteligente Não Eu vou Apoiar A minha fé Não é na palavra Do pastor Do bispo Da igreja Não A minha fé Está apoiada Na promessa De Deus Na palavra De Deus No altar De Deus Naquilo que é Sagrado Mais sagrado Que é o altar Do altíssimo A minha fé Está apoiada Na palavra De Deus Então Quando a pessoa Faz isso O Espírito Santo Então vem E faz Com que ela Tenha Um encontro Com Jesus E aí sim Ela se torna Feliz Salva Ela recebe A plenitude De Deus Da mesma forma Como o casamento Quando ela Encontra a pessoa Que tem Tem algo mais Dentro de si A minha mulher É sábia O meu marido É sábio Puxa Que palavra Que ele me deu Agora Eu cheguei triste Abatido E tal Mas Ela veio Com um jeitinho E falou Uma palavra Olha aqui A palavra Aqui que Deus falou E vem ao encontro Da minha necessidade Essa é a mulher Sábia E esse é o casamento Feliz Porque você Nunca Mulher Nunca Você mulher Vai ser feliz Sem um homem Sem um homem De verdade Um macho Na sua vida Nunca você vai ser feliz E o homem Nunca vai ser feliz Se não encontrar Uma mulher De verdade A felicidade Depende Das duas partes Ele E ela Tem que acontecer Assim como Assim como também A fé sólida Racional Inteligente Ela não pode estar Focada Na sensação Eu li Ainda há pouco Um texto No início O texto De Abacuque Quando ele diz Se as frutas Se a videira Não der uva Se a oliveira Não der oliva Se os pastos Estiverem secos Se a manada Desapareceu Se tudo Não deu certo Ainda assim Eu te adorarei Senhor Porque tu és O meu Deus Amém Quer dizer Eu não sirvo A Deus Porque as coisas Vão bem Para a minha vida Eu não sirvo A Deus Porque as coisas Estão acontecendo Positivamente Na minha vida Não Eu sirvo Separado Desse mundo Não tem nada a ver Os meus problemas Com ele Claro Eu posso resolver Os meus problemas Com ele Mas Eu não posso Combinar Os meus problemas Com o meu serviço A ele É algo Separado Algo Divino Que não depende De nada Na minha vida Compreenderam? Sim ou não? Esse testemunho Fala melhor Da fé Que faz A diferença Fala melhor Do papel Da mulher Da verdadeira mãe E fala Da grandeza de Deus Em nome do seu Jesus Qual o nome? Vitor Vitor e? Lúcia A senhora A senhora é a mãe Do Vitor Isso Vitor Tinha vício? Do crack Quanto tempo No vício? Nove anos No vício Pastor E durante Os nove anos No crack Perdeu o que? Perdi família Perdi dignidade Perdi praticamente A vida Porque eu fui alvejado Com oito tiros Os traficantes Fui na minha casa Me matar E me encontraram Debaixo da cama Eu coloquei as duas mãos No rosto Eles alvejaram oito tiros Contra mim Cheguei a morar na rua E mesmo assim Não parei O vício era muito grande Era a vontade De usar muito grande E chegou uma fase Da minha vida Que meus parentes Não me aceitavam Mais dentro de casa Porque eu entrava Dentro de casa E eu roubava tudo Chegava dentro de casa Eu vi o celular Da minha mãe Roubava Eu roubava as panelas Da minha mãe Eu roubava tudo Até as roupas Que eu via Eu saia roubando E ali minha mãe Colocou grades Na janela de casa Não que minha mãe Não gostava de mim Porque eu roubava tudo Entendeu? Eu não aguentava ver nada Que eu roubava E fui morar no lixão Entendeu? Então eu perdi tudo Perdi tudo Cheguei aqui destruído Mesmo depois Que levou o tiro Ele continuou no vício? Continuou Continuou a mesma coisa Dentro de casa Ele era como? Ah Bicho Quando ele entrava Eu já ia atrás dele Porque tudo que ele via Ele pegava Mas mesmo assim Eu não desprezei ele não Eu continuei buscando E aqui eu vi a solução Você conheceu o tratamento como? Eu conheci o tratamento Através da igreja Universal E aí chegando lá Fui recebido pelos meninos Que faz parte Da última pedra E me convidou pra vir aqui Entendeu? Eu vim E eu vim Quando eu escutei aquilo Que o senhor falava Entendeu? Coloquei em prática Comecei a obedecer Mas eu cheguei aqui Eu achava que eu não tinha mais jeito Que eu andava com cachimbo de craque na mão E falava que eu era o craque Que eu queria morrer naquela situação Eu determinei que minha vida Era o que dava jeito pra mim Era a morte Que eu não tinha mais jeito Bispo Andava todo sujo Fedendo Entendeu? Inclusive eu fui tirar umas fotos Aonde que eu usava a droga Próximo ao Rio Tietê Eu comecei a ter ânsera de vômito Eu falei Meu Deus Como eu cheguei nesse estágio? E aí? De lá pra cá Vixe bispo É difícil encontrar até palavras Para expressar Meu Alegria total Esse mês eu peguei o meu primeiro lerite Meu pai ele tem um comércio na frente de casa Antigamente Era eu chegar Meu pai trancava tudo Depois do tratamento Ele quando ele pega o dinheiro ali do comércio Ele dá na minha mão Pra mim guardar Muitas vezes não dá nem na mão da minha mãe Mas dá na minha mão Que seja Minha vida mudou em todos os sentidos Bispo Hoje eu tenho alegria Quem é o Vitor hoje? Ele é o Vitor aqui, né? Mas a luta foi grande Mas nós vencemos Hoje mudou tudo? Tudo 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 é liberado dentro de casa E pagou com a... Deus abençoe, tá? Graças a Deus Amém? Eu pergunto a você Imagino que se essa mãe tivesse uma fé Fajuta Fajuta Uma fé Emotiva Ela continuaria Lutando pelo seu filho Quem poderia acreditar nesse rapaz? Quem? Quem? Quem pode acreditar em você? Quem? Mas tem Alguém que acredita O Deus de Abraão De Abraão, de Isaac e de Israel Amém, pessoal? Espírito Santo Espírito Santo Toca-me Não há quem eu queira Mais que a ti Espírito Santo Teu nome É a minha canção Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Sonda-me Eu já não quero Ser igual Eu me rendo A ti Eu sinto e servo Vem Espírito Santo Vem com teu poder Sobre minha vida Oh, vem Toca-me agora Sem tua presença Nem vale a pena O meu viver Espírito Santo Amém Amém Espírito Santo Coloca-me Não há quem eu venha Mas pra ti Espírito Santo O teu nome É a minha canção Espírito Santo Sonda-me Eu já não quero Ser igual Eu me rendo A ti Eu sinto e servo Vem Espírito Santo Vem com teu poder Sobre minha vida Oh, vem Toca-me agora Sem tua presença Nem vale a pena O meu viver Deus te abençoe Eu sinto e servo Que tu te abençoe Eu sinto e servo Eu sinto e servo Obrigado.